Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende O nosso convidado de hoje é o psicólogo e palestrante Edil Kessler Edil, é um prazer receber aqui na Sessão TV Atende Prazer é todo meu, João, que bom estar aqui e poder estar conversando com vocês sobre Um pouco sobre o ser humano, a beleza da vida Você realiza um trabalho muito forte ligado às emoções Você percebe hoje, nesse trabalho que você desenvolve, as pessoas que você conhece ao longo dessa jornada Que muitos problemas que a gente tem de doença estão ligados às nossas emoções? Com certeza, eu diria uma linguagem pra entendermos Os pensamentos vibram no nosso corpo Mas quem faz essa ponte são as emoções nossas Então quanto mais nós temos pensamentos conflitantes, preocupações, inquietações Esses pensamentos mandam uma mensagem pro nosso corpo Mas elas passam, quem manda essa mensagem são as emoções Eu gosto de dizer que as emoções são vibrações, elas vibram E essas vibrações ou elas são saudáveis E isso dá um bem-estar, uma alegria Por isso quando nós estamos num dia maravilhoso, encantado O corpo parece que vibra, o corpo fala, o que a gente diz Ou então, se nós não somos bem, as preocupações, as inquietações Isso vibra no nosso corpo e gera as doenças Então a gente fala assim, todas as doenças físicas Antes de ser uma doença física, já é uma doença emocional Então as doenças mesmo são as emoções machucadas E elas vibram no corpo e com o tempo a gente cuida do corpo Mas não aprendemos a cuidar das emoções que são machucadas Você falou uma coisa interessante, o corpo fala Existe até um livro, se não me falha a memória, de Pierre Lévy Que chama-se O Corpo Fala Muitas vezes o corpo está demonstrando que alguma coisa não está bem Não está legal E são as nossas emoções que estão mexendo com o nosso organismo É bem isso, João Eu sempre falo assim, a casa nossa Os pensamentos, as emoções, as ideias, as crenças Elas não estão em algum lugar, elas estão no corpo Então o corpo nosso sempre é um reflexo, um ecoar Daquilo que nós carregamos dentro de nós Por isso a gente só bate o olho e todos nós temos essa percepção básica A gente olha a pessoa e diz, nossa, você está muito feliz hoje Porque o corpo fala isso Ou a gente nota que a pessoa não está bem Mas cada vez nós temos percepções mais sutis Para perceber essa linguagem do corpo Que por trás sempre tem uma linguagem das emoções A gente sabe se as emoções são mais machucadas, são mais tristes, são mais travadas Se elas estão em um conflito interno E esse conflito interno expressa-se no corpo Que pode com o tempo se tornar uma doença Ou pode-se também modificando essas emoções As travas emocionais que nós falamos muito Que vem da história nossa Que a história nossa, a gente fala do passado Mas esse passado nós carregamos nesse corpo Nós temos as marcas físicas, nós temos as marcas emocionais E essas marcas emocionais, elas nos acompanham E se nós temos traumas, medo, insegurança, timidez O adulto não tem medo O adulto não tem medo de vir conversar Mas a minha criança interior, talvez lá no meu passado Ela ficou triste, com vergonha Ela jamais vai se expor numa televisão e conversar sobre O adulto sabe conversar A nossa criança interior facilmente fica insegura, com medo E essas dores emocionais vibram constantemente no nosso corpo E chega uma hora, se a gente não cuidar, não resolver isso Faz com que o corpo nosso fique doente A gente trata o corpo, mas não cura as emoções Por isso, facilmente as doenças no físico voltam A gente trata, elas voltam de novo A gente trata, volta de novo Nós precisamos fazer um cuidado mais profundo Que são as nossas emoções machucadas No caso, hoje a gente vive numa sociedade muito rápida As pessoas não têm tempo Elas perderam o tempo de viver as emoções De viver um luto De viver um momento, uma comemoração de vitória na vida Tudo isso está sendo atropelado pelo tempo Isso faz mal? É muito sério isso que você está me perguntando A velocidade que nós estamos vivendo Tem um grande autor, vários autores Ralam, Augusto Curio, gosto de citar Que é um autor bastante conhecido Que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado Síndrome da doença do pensamento acelerado A estrutura do nosso cérebro Ela tem uma estrutura, ela suporta Comparando, uma criança consegue levantar um peso de 5 quilos O adulto já levando um peso de 30, 40 quilos ou mais Porque tem uma estrutura física Só que a estrutura mental e emocional Ela também tem uma estrutura E nós hoje somos bombardeados com tantas informações Que a estrutura do cérebro não dá conta de processar tudo isso E isso afeta diretamente o nosso jeito de pensar Nosso jeito de sentir Porque nós não damos conta de processar E isso gera ansiedade Que a gente quer dar conta de tudo E não damos conta de tudo A gente quer dar conta de todas as informações externas Mas a gente não dá conta que a estrutura do cérebro A estrutura límbica Que é um termo técnico Que a estrutura emocional está congestionado E esse congestionamento emocional Afeta diretamente no congestionamento emocional e físico nosso Então afeta diretamente sim Como que as emoções influenciam nos relacionamentos familiares e profissionais? Eu sempre falo Quando a gente se machuca fisicamente Eu escondo essa ferida para ninguém ver E me protejo Para você não chegar perto da minha ferida Então os relacionamentos machucados Os conflitos Sempre é um espelho É um reflexo das minhas dores emocionais É mais fácil projetar no outro A gente fala projeção Eu jogo no outro Que o problema está lá É uma forma sutil E uma forma de aliviar as nossas dores Se a gente não olhar as nossas dores Então os conflitos de casais, de empresas, equipes Que nós trabalhamos muito Relacionamento de casais Relacionamento de equipes dentro de uma empresa Facilmente a maior dificuldade é a comunicação e a estrutura emocional Que nós chamamos hoje a inteligência emocional As pessoas usem inteligência técnica Mas não aprendemos ainda a usar a inteligência emocional Como administrar as minhas emoções E a partir disso lidar com a tua dor, com o teu problema Facilmente nós misturamos E aí dá o curto-circuito E aí vem as brigas, as inquietações, as separações Que é uma consequência dessas dores emocionais Qual que é o segredo pra mim controlar as emoções? Segredo? Tem vários Nós vamos estar falando num curso sobre esses segredos Mas vou falar um O primeiro passo que é o mais difícil E é a porta de entrada É reconhecer que essa emoção é minha A hora que eu reconheço que ela é minha É o primeiro passo Tem outros passos Mas o difícil é nós reconhecer Eu sempre jogo Eu estou triste por causa de Por causa que está chovendo Eu estou chateado por causa de A gente sempre joga pra fora E quando eu jogo a causa pra fora Eu não assumo aqui Então ponto de partida Se eu estou com raiva É reconhecer que essa raiva está aqui Eu que estou Ah, alguém fez algo Mas quem está sentindo sou eu Então é um ecoar interno que eu preciso administrar Então o segredo é o reconhecer que a emoção é minha E esse curso acontece no dia 29 No prédio da ASPMA aqui em Andradas É, nós vamos estar aqui em Andradas Trabalhando um dia inteiro Entendendo como é que as emoções funcionam Como nós podemos reorganizar nossa casa interna Como trabalhamos as relações interpessoais Com técnicas maravilhosas Nós vamos ter um dia inteiro pra trabalhar isso Aprofundando justamente um curso sobre saúde emocional Como sermos saudáveis emocionalmente No dia 29 É no sábado Das 8 da manhã às 5 da tarde É um dia intenso Com atividades, entendimento, convivências, interação Um dia fantástico pra nós cuidar da nossa casa interior Cuidar das relações interpessoais Qualquer pessoa pode participar desse curso? É, eu diria assim Toda pessoa que tem boas emoções Então qualquer pessoa A linguagem é sempre acessível Mas aberta a famílias A casais Jovens Empresas Comércio Para entendermos como a nossa mente funciona Como reorganizar nossas dores emocionais Nós vamos trabalhar saúde emocional Como cuidar dessas dores emocionais que nos acompanham E a partir disso Nos organizar pra frente Pra nós termos uma vida mais saudável Se eu não cuido É difícil que os outros nos cuidem Então vai ser um dia intenso de atividades O almoço vai ser no local Quem quiser almoçar Pode ir pra casa também O tempo do intervalo do almoço Mas começa às 8 da manhã Até às 5 da tarde Se puderem almoçar A gente vai estar junto o dia todo Com um dia maravilhoso De encantamento De vivência sobre saúde emocional Pessoal quiser fazer inscrição? Pode falar na paróquia Aqui da paróquia O Padre Simão Que é muito meu amigo A gente se conhece Desse Pouso Alegre Uma pessoa maravilhosa E foi via ele que estou vindo pra cá E também na Na Cira Na Cira Na Associação Comercial Que o pessoal está interagindo Atire o ingresso antes Porque nós temos um limite de vagas Nós só vamos colocar 80 pessoas Nesse encontro É o limite Para a gente conseguir trabalhar De uma forma maravilhosa Com as pessoas Tá certo Eu agradeço a sua participação E até uma próxima oportunidade De bom curso Obrigado Um abraço a todos E prazer estar aqui com você, João E aí Mo тот E aí E aí E aí E aí